Bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos na maior época de reprodução dos pássaros E galera, os pássaros corrupião nasceu Os pássaros sofreu, nasceu E eu vou estar mostrando pra vocês aí os filhotinhos Então vamos lá Vamos lá galera, eu vou estar mostrando pra vocês aí agora Os filhotes de pássaros corrupião Pássaros corrupião Também conhecido como sofrer, né? Espera aí galera, vou botar Vou focar aqui um pouco Aí cliquei pra focar O flash tá ligado, vamos lá Olha Espera aí galera Que eu tô tentando O ninho aqui é muito alto Aí galera, ó Vocês viram, né? Que era quatro ovos Era quatro ovos E nasceu aí Quatro filhotes, nenhum ovo gorou Nenhum ovo falhou, interessante, né? Aí os filhotes de pássaros corrupião Com o Cris Galera, é É vinte, não, é de quinze A vinte dias pra Pros filhotes nascer, né? Então já tem Tem na base de uns quinze a vinte dias Que o pássaro corrupião Pôs os ovos aí E agora Nasceu, né? Então galera, também, né? O mesmo tempo do O mesmo tempo pra chocar É o tempo É o mesmo tempo também Pros pássaros abandonar o ninho Então vinte dias De quinze a vinte dias pra nascer E de quinze a vinte dias pra eles Abandonar o ninho Muito bonitinho, galera Parece, galera, que Pelo jeito só tem uns Quatro dias de nascido Quatro a cinco dias Olha só que lindo Você só vê essas imagens Aqui no meu canal, galera No meu canal Falcão na Rodestina Então se você não é inscrito No meu canal Não esquece de se inscrever Olha aí, ó Olha só a altura do ninho Olha a altura do ninho Que eu seguro naquela galha ali Pra abaixar, né? Pra baixar Pra tá filmando Pra tá filmando aí Ó, tem outros ninhos ali, ó Só que os outros passarinhos não Não quis pegar Pra botar ovo Os outros com o pinhão Não quis se apossar, né? Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui Vocês viram aí Os filhotes de pássaro com o pinhão Ainda vou fazer Outros vídeos Então, vamos acompanhar aí O crescimento dos pássaros Dos filhotes de pássaro O crescimento dos pássaros O que é isso?